Metade de mim Metade te põe porta fora E a outra metade te anseia Se a minha mão te afaga Te alisa e até te protege A boca te roga uma praga Com a força descrente do herege A boca te roga uma praga Com a força descrente do herege Metade de mim é teu teto E a outra é o teu desafigo Eu te dou a luz e te cego Sou misto de joio e de trigo Metade de mim te descarta E a outra metade te chama A alma de ti anda farta Mas meu corpo te leva pra cama Metade de mim te engasga E a outra teu grito liberta Se um dos meus lábios te rasga O outro remenda e conserta Meu ódio mortal te envenena Mas vem meu amor E te cura Vestida te envenen Vestida te envenen Despeida te chamo De cura Música Música